Oi gente, Roseli Quarte, eu sou corretora de imóveis aqui com a Kelly Williams e aqui em Otaua e eu gostaria de mostrar pra vocês o glamour da vida de um corretor de imóveis, tá? Olha aqui as minhas armas hoje pra colocar uma placa nessa propriedade linda que eu vou estar, vai ir pra MLS em duas semanas e eu vou colocar a placa só que o chão tá congelado, gente eu vou, vamos lá, vamos ver o que eu vou conseguir com isso aqui, tá? A primeira parte da placa vai ter que ir dentro, vamos ver Olha a luvinha, gente, tá frio, tá muito frio E rezar pra congelar, gente, rezar pra congelar Oh meu Deus, tá surrando, gente o negócio é difícil Bora lá E aí E aí E aí Placa colocada! Tá vendo? Quanto trabalho, gente! Valeu! Obrigada! Se vocês têm alguma dúvida do que eu posso fazer para ajudar você a vender sua casa, além do staging da sua casa, colocando no MLS, fotos profissionais de todo o imóvel, fora todo o social media que a gente vai fazer. O meu time todo vai trabalhar para poder fazer com que a sua casa venda por um preço bem alto, por um preço bacana, que você vai ficar feliz, tá bom? Conte comigo! Beijo, tchau!